O X-Combat traz para você com exclusividade a luta entre Alexi e Fabrício Verdun. A disputa aconteceu no ginásio de Caio Martins, em Niterói, pela Copa do Mundo de Jiu-Jitsu, em 2003. A disputa aconteceu no ginásio de Caio Martins, em Niterói, pela Copa do Mundo de Jiu-Jitsu. A disputa aconteceu no ginásio de Caio Martins, em Niterói, pela Copa do Mundo de Jiu-Jitsu. A disputa aconteceu no ginásio de Caio Martins, em Niterói, pela Copa do Mundo de Jiu-Jitsu. A disputa aconteceu no ginásio de Caio Martins, em Niterói, pela Copa do Mundo de Jiu-Jitsu. Vai, vai, vai 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 Tchau, tchau